Sente na pele, não adianta vir com seu conceito Sem tempo pra lamentar, cego o rosto com a manha É um novo dia, aprendi que a vida é desse jeito Aprendiz, tomei a aula da vida Mas além da ambição, o que mais é sobrar? Além do sete palmos na terra Nesse jogo, qual legado fica? Sonhando com um pódio, cresceu sem medalha Além do troféu, nada mais ele via Sempre com a mente focada nas notas Esqueceu que esse dinheiro é papel Sou pecador, mas lembrei que na entrada do céu não vai cobrar aluguel Eu lembrei do meu mano na antiga Desde tão novo, tão ambicioso Mas se perdeu, não quero colocar como vítima Ele julgou o jogo, iludido mordeu a maçã E com o tempo ela se rebelou Vagabundo tinha mentição, a neurose já te dominou Sem tempo pra lamentar, tô correndo atrás Eu não quero me galhar O maior pecado é o da língua e maldita é aquela que de tudo falar Na minha mente algo diz, não fala, faça Sempre corra enquanto eles falam Uma coleção de mágoas, a mente traumatizou Da teoria é o caos Solta diz que se rebele, hein? Traumas internos, fitas internas Reduzindo minhas dores pra um rap A vida não é nada, não custa tentar vencer Eu pus meu nome no mapa Faça ajuda inimigo, usa terra e grava Na roda é o dinheiro fácil Foda que é lamentável Ver outro irmão envolvido E não poder fazer nada Foda é o dinheiro fácil Foda que é lamentável Ver outro irmão envolvido E não poder fazer Sente na pele Não adianta vir com seu conceito Sem tempo pra lamentar Seca o rosto que amanhã é um novo dia Aprendi que a vida é desse jeito Aprendiz, tomei aula da vida Mas além da ambição Demais não sobra, leva nada a dar Além dos sete pauvam na terra Nesse jogo um colegado fica Sonhando com pódio cristão sem medalhas Além do troféu nada mais elevia Sempre com a mente focada na nota Esqueci que esse dinheiro é papel Sou pecador Mas lembrei que na entrada do céu Não vai cobrar aluguel Mas lembrei que na entrada do céu não vai cobrar aluguel Não vai cobrar aluguel Não vai cobrar aluguel Mas lembrei que na entrada do céu não vai cobrar aluguel Não vai cobrar aluguel